Vamos lá, tricuríase. Tricuríase, tricuriose, é a doença causada pelo parasita Tricuris trichiura. Os nomes são difíceis, gente, eu concordo com vocês, tá? Vamos lá, em relação à morfologia do Tricuris trichiura, também pode ser conhecido como tricocéfalo, tá? São vermes pequenos, 3 a 5 centímetros, mas não são tão pequenos como alguns outros vermes, tá? É de pequeno a médio, a gente chama, tá bom? O corpo dele é mais filiforme na parte anterior e fusiforme na parte posterior. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que aqui essa parte parece um chicote, tá? E aqui ele é mais gordinho e aqui ele é mais fininho. Essa parte toda aqui, então, ela é bem fininha, tá? E essa parte aqui, que é até mais curvada no macho, essa parte toda, ela é mais fusiforme. É isso que quer dizer filiforme e fusiforme, tá bom? Então ele tem de 3 a 5 centímetros. Aqui são os ovos. Os ovos do Tricuris trichiura são bem característicos. Alguns autores chamam de ovo em formato de bandeja. Tá? Ou em formato de barril. Parece aqueles barril, barris do Chaves, por exemplo, só que com duas pontas, assim. Aqui tem duas pontas mais clarinhas, ó. E aqui tem camadas de cascas, tá? São 3 camadas diferentes. O ovo, ele tem de 50 a 55 micrômetros de comprimento e 22 a 23 micrômetros de largura. É claro que isso não é o mais importante na vida de vocês, a quantidade de micrômetros e tal. Não é isso. Mas o que é importante é vocês lembrarem disso, ó. Esse ovo aqui, ó, nessa parte e nessa parte, ele é mais transparente, tá? É a mesma coisa aqui, ó. Aqui, aqui é com o Lugol, né? Ele é mais transparente, ó. Então, nas pontas do barril, ele é mais transparente, tá? A fêmea coloca de 3 mil a 7 mil ovos por fêmea por dia. Então, se você tiver mais fêmeas, a quantidade vai ser maior. E aí, no Catocats, por exemplo, a gente consegue estimar a quantidade de parasitas que tem no intestino de uma pessoa com base no número de ovos que você coleta na sua amostra, tá? Aqui tem o formato em barril alongado com polos salientes e a casca tem 3 camadas. Então, tem aqui, ó, as 3 camadas da casca, tá? E aqui dentro tem o parasita em desenvolvimento. Aqui é o verme adulto, tá? A fêmea, aqui na letra A. E o macho, aqui na letra B, tá bom? Então, essa é a parte aqui mais anterior. Ele vem bem fininho. E essa é a parte mais posterior, aqui da fêmea. E aqui do macho, ó, parte anterior. E aqui a parte posterior. E aqui tem o aparelho reprodutor, tá? Aqui, se vocês quiserem depois olhar, tem toda a descrição das partes que compõem esse parasita. Então, vagina, útero, ovário. E aqui o reto e ânus na fêmea. E aqui no macho, canal deferente de aparelho reprodutor, espículo, cloaca e aqui o testículo, tá? Aqui é um ovinho, mostrando só pra vocês enxergarem essa estrutura, mas no slide anterior já tem e é mais condizente com a realidade, tá bom? Então, esse ovo aqui a gente chama de ovo com rolhas polares. Então, nos polos aqui, que são mais transparentes, parece que colocou uma rolha, tá? Em relação ao ciclo. Aqui, ó, os ovos não embrionados são liberados nas fezes. O ovo começa a se dividir lá dentro. Aqui a gente tem no 2 o estágio de duas células no solo. Então, ele cai de uma maneira não embrionada. Ele sai não embrionado nas fezes, tá? No 3 aqui, ele começa a se multiplicar, se dividir, que a gente chama de estágio de clivagem. No 4, a gente tem aqui os ovos já embrionados, tá? E aí a pessoa pode ingerir esses ovos aí com as suas formas infectantes. Isso leva de 15 a 30 dias, tá? Eles eclodem no intestino delgado, liberando a larva lá dentro do intestino delgado. Tem a eclosão dos ovos e liberação das larvas aqui no número 5, que é o que a gente tá falando agora. Que é aqui, ó, tá? No 6, a larva madura se estabelece no cólon e no seco. E aí eles vivem lá, tem reprodução sexuada, produzindo ovos não embrionados, que continua tudo de novo, como a gente já citou pra vocês, tá bom? Lembrando que lá no CDC você tem mais imagens de todos os parasitas, tá? Que a gente tá falando aqui e imagens complementares, só que é em inglês, então tem que treinar o inglês um pouquinho pra acessar, tá bom? Então, em relação à patologia e à sintomatologia, na grande maioria é assintomático, tá? Muitas doenças a gente fala sobre isso, né, ó, muitos pacientes são assintomáticos, isso é normal, tá? E aí se tem alguma multiplicação de parasita, reinfestação, reinfecção ou alguma coisa do tipo, ou queda de sistema imune, eles já podem começar a se proliferar e trazer mais sintomas, tá? Isso é meio que convencional, meio que padrão dos diferentes tipos de parasitas, seja protozoários, eumintos ou até bactérias, vírus e fungos, tá bom? Mas quando aparecem sintomas, a gente pode citar aqui irritação da mucosa, do intestino, a alteração do peristaltismo e também de absorção de líquidos, porque é mais do intestino grosso, tá? E hipersensibilidade em algumas pessoas, tá? Tem outros sintomas que podem aparecer, nervosismo, insônia, perda de apetite, eusinofilia, diarreia, inclusive podendo levar até a desidratação, dor abdominal, contrações involuntárias e dor no intestino e do esfínter anal e perda de peso, tá? Vocês percebem que aqui, ó, isso tudo aqui, ó, acontece com um monte de parasita intestinal, um monte de bactérias, vírus, fungos e etc. Então a gente fala que isso não é patognomônico, não é exclusivo desse parasita, tá bom? Então com base nisso, eu não tenho nem ideia do que tá acontecendo, se eu olhar um caso clínico somente com isso, tá? Aqui, já, né, dá pra tentar ter alguma ideia, mas mesmo assim, também eu ainda não consigo, tá bom? Eusinofilia, também não, um monte de parasita dá isso daqui. Então, só com base nesses sintomas, eu não tenho muita ideia. Aí, obviamente, o que que eu faço? Faço um exame parasitológico de fezes, tá? Então, quando o médico pega um caso assim, que não é pouco comum, que é bastante comum no Brasil, por exemplo, ele não sabe que é. Ele imagina que pode ser tricures, áscares, né, ou alguma coisa do tipo, tá? Apesar de não ser exatamente os mesmos sintomas, mas tem muita coisa aqui que é comum, né, aos outros parasitas. Então, ele não tem noção do que possa ser. E aí, o que acontece? Ele vai pedir um exame parasitológico, que nesse caso, é bem simples, porque libera bastante ovos, e você consegue enxergar facilmente no exame de fezes, tá? Por exemplo, você consegue até contar com exames quantitativos, como o Catocards ou o Stonehouse Sheer, tá? E aí, a gente consegue estimar o parasitismo, que pode ser leve, intensidade média ou infecção pesada. Leve até uns 5 mil ovos por grama de fezes. Intensidade média de 5 a 10 mil ovos por grama e pesada acima de 10 mil ovos por grama. Então, com base nisso, ele consegue estimar o número de parasitas que tem no indivíduo. E aqui, vários exemplos de ovos típicos, aqui em cima, tá? E eu vou até escrever aqui, ó, ovos que são atípicos, tá? Não são comuns, ó. Olha a diferença desse ovo para, sei lá, esse ovo aqui, ó. Ele aqui é mais redondo, né? Apesar de ter as cápsulas polares aqui, né? Ó, aqui também tem, aqui também tem. Ele não é desse mesmo formato aqui, ó. É um formato em barril, como a gente repete, ou em bandeja, tá? Alguns autores também falam dessa maneira. Então, todos esses aqui são ovos mais atípicos, não tão comuns. Tratamento, só para a gente citar. Albendazol, que é a droga de escolha, e também pode ser utilizado o mebendazol. Transmissão e controle. O homem é a única fonte de infecção. Então, o homem defecando no local inadequado, continua persistindo essa espécie e infectando outras pessoas. A transmissão, assim como em várias outras parasitoses intestinais, se dá pelo solo, né? Pela ingestão ou pelo contato com o solo que está contaminado com esse euminto. Que a gente chama, então, de uma geoeumintíase. Então, são eumintos que são transmitidos pelo solo, né? É claro, não é o solo que fez isso daí. Foi uma pessoa que defecou lá. Ou ainda, as fezes que foram jogadas lá pelo esgoto, seja lá o que for, né? Então, são geoeumintíases que a gente fala. A pessoa, ao mexer nesse chão, encostar lá, ou defecar e não lavar adequadamente, higienizar as mãos, pode contaminar os outros alimentos com as mãos sujas, tá? E ainda, a própria poeira também pode levar esses ovos para o organismo do indivíduo. Crianças em idade escolar são as mais suscetíveis, assim como a maior parte, né? Dessas doenças aí que a gente já citou para vocês. E o pé e domicílio, que é a região em volta da sua casa, é a área que tem uma maior transmissão, que pode ter uma quantidade maior de ovos e, consequentemente, a pessoa pode vir a se infectar, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.